O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o Filho do homem, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a festa que nós estamos celebrando hoje, ela remonta ao século IV, exatamente que nós já exaltamos e glorificamos a cruz na sexta-feira. Adoramos qualquer cruz? Adoramos simplesmente um pedaço de madeira? Não, glorificamos e adoramos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dela veio a salvação do mundo. No entanto, no século IV, uma realidade que está ligada muito a Santa Helena, mãe de Constantino, Santa Helena era uma mulher que se converteu ao cristianismo, que fazia parte ali, do império, que orava porque o filho dela era o pagão, Constantino, eu quero direcionar aqui minha palavra em primeiro lugar para as mães, para as mães não se cansarem de rezar pelos filhos, as mães e os pais. Santa Helena rezava pelo filho Constantino, que era um homem pagão, só que aquela mulher, no escondimento, talvez de um quarto, aquela mulher dobrava os joelhos nos chãos e orava pela convenção de Constantino. Ela já conhecia nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que naquela época o cristianismo estava nascendo, século IV, nascendo e sendo perseguido. Basta nós desolharmos a realidade do panteão, que era um lugar, pã, muitos, muitos deuses. Eram oferecidos muitos holocaustos para deuses. E os cristãos que não ofereciam incensos, tantos deles foram martirizados, perseguidos. A igreja era perseguida até esse século. Então Santa Helena, que tinha vivido aquele processo de convenção, ela estava rezando exatamente para que o filho pudesse se converter também, porque ele era um homem influente. A oração de Santa Helena foi uma oração tão eficaz, porque Constantino estava em disputa com o Maximo, que era um imperador daquela época, que tinha também os seus soldados. E o próprio Constantino também tinha o seu exército. E um dia Constantino estava parado em um determinado lugar, olhou para o céu e viu um grande sinal. E aquele homem, que era um homem pagão, escutou uma voz interior que dizia assim, por este sinal, você vencerá. Por este sinal, você vencerá. Ele pensou que ele estava ficando biruta, porque qual foi o sinal que ele viu? Foi um sinal de uma cruz. E aquela voz interior, reafirmava mais ainda no seu coração, por este sinal, vencerás. E ele sabia que ele ia colocar em uma guerra. O que ele mandou fazer? Já que por esse sinal eu vou vencer? Ele mandou colocar aquele sinal nos escudos de cada soldado, e eles foram para a guerra. Você já sabe a resposta do resultado. Ele venceu. E aquele homem passou a ser realmente o grande, o máximo, naquele tempo. O grande imperador Constantino. E ali já foi um processo de conversão para Constantino. Só que Constantino ainda estava com a ideia um pouco pagã. Ele, a mãe que já pedia para que ele pudesse receber o batismo, ele, não mãe, calma. Estamos começando o processo. Então, ele não aceitou o batismo. Quando Constantino foi batizado? Quase nos últimos dias de vida. Porque ele soube, porque ele estava fazendo uma boa catequese, que o batismo apaga todo o pecado. Então, você já sabia um pouquinho da mentalidade de Constantino, não é? Vou aprontar, aprontar, e depois, chegar no fim da minha vida, eu recebo o batismo, já vai apagar todos os meus pecados, eu morro em paz. Mentalidade errada, claro. Mas, no entanto, com esse sinal da cruz, começou algo maravilhoso para nós. A igreja passou a não ser mais perseguida. Claro que depois, se eu não me engano, em 331, ela foi adotada como religião oficial. Mas, em 313, pelo Edito de Milão, Constantino decretou para que não pudesse mais perseguir a igreja, para que os cristãos pudessem, como os outros, que tinham os seus deuses, pudessem caminhar tranquilamente. A igreja parou de ser perseguida. E, no entanto, o que Santa Helena pediu ao seu filho? Porque ela já era uma mulher cristã, ela pediu para que, nos lugares da Terra Santa, que já estavam sendo ocupados pelos pagãos, que fossem construídos, exatamente nos locais santos, as basílicas. Então, quando você vai à Terra Santa, muitas basílicas que estão ali erguidas, nós devemos à Santa Helena, que pediu para poder realmente erguer essas basílicas, que recordam a nossa fé, a Basílica da Natividade. E uma basílica que não tinha sido ainda construída, e que ela queria ser construída, que ela queria construir, era exatamente a basílica hoje, que é do Santo Sepulcro. Mas, no entanto, dado o tempo, já estávamos no século IV, foi feita essa pergunta, onde é a cruz de Cristo? Onde foi parar? E no lugar onde Cristo foi crucificado, os cristãos iam, veneravam, rezavam, mas depois a perseguição, os cristãos tiveram que abandonar, isso ficou na mão dos pagãos, e quando Santa Helena conquista esses lugares, ela começa a pedir para fazer escavações, exatamente onde hoje é a Basílica do Santo Sepulcro. fizeram escavações, e conseguiram encontrar três cruzes. Mas agora, qual é a cruz de Cristo? Quando eu fui lá, a Ana foi comigo, né Ana? Dizem que foram mais cruzes que foram encontradas. Então, qual cruz agora é a cruz de Cristo? Diante dessas cruzes que nós temos aqui. Aí, um santo, deixa eu pegar o nome dele aqui, São Macário, Bispo de Jerusalém, ele falou assim, vamos resolver essa questão para sabermos qual é a cruz de Cristo. E ali aconteceram vários sinais, chamavam os doentes, os aleijados, e aproximavam aquelas cruzes dessas pessoas que carregavam enfermidades. Apresentavam a cruz, as pessoas continuavam na mesma, mas uma cruz se destacava. Quando apresentava aquela cruz para as pessoas, as pessoas tinham devolvidas à saúde física. Aconteciam milagres extraordinários. E o milagre que São Macário pediu para realizar foi exatamente uma cura de uma mulher. Ela estava sofrendo uma grave enfermidade e São Macário levou a cruz até aquela mulher, e aquela mulher foi imediatamente curada. E a partir daquele momento começaram a reconhecer esta é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo já não era mais sinal de maldição, de desgraça, mas a cruz de Cristo é sinal de bênção, é sinal de vitória. Pegada a cruz, foi levada para Constantinopla, e ali ela começou a ser venerada, mas infelizmente depois pela perseguição dos persas, que também invadiram os lugares santos, roubaram esta cruz, e só foi aparecer no século VII. só que nesse século VII, tantos cristãos que nós já tínhamos, cada um começou a pegar uma parte dessa cruz, começou a virar muitas relíquias, que aos poucos foi se perdendo, infelizmente. Mas, no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que simplesmente um madeiro, nós precisamos entender a força da cruz. a cruz, que para aqueles que eram condenados e que faziam parte do Império Romano, era o pior castigo que alguém poderia sofrer. Daqui nós podemos recordar que Paulo, que foi para Roma e lá sofreu o seu martírio, era cidadão romano, e os cidadãos romanos não sofriam com esse tipo de morte, morrendo na cruz. Quem foi que morreu na cruz? Pedro, e nem se considerou digno de morrer como mestre, morreu de cabeça para baixo. Era o pior castigo que alguém poderia sofrer naquela época. E Jesus abraçou o pior castigo, se fez maldito para salvar a humanidade, para redimi-la. São Leão Magno chama a cruz de árvore bendita da vida. Porque existia uma árvore, meus irmãos e minhas irmãs, que estava ali no meio do Jardim do Éden, que Deus plantou, que Deus colocou ali e colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, para que pudessem conviver em harmonia nesse Jardim do Éden. só que no entanto Deus disse, olha daquela árvore ali, vocês não peguem um fruto. O que aconteceu que nós sabemos? Pegaram o fruto, desobedeceram a Deus. Aquela árvore produziu um fruto que ocasionou desobediência para os primeiros filhos de Deus, Adão e Eva. E toda a consequência do pecado, principalmente a morte, pela desobediência, pelo pecado que entrou no mundo veio a morte. São Leão Magno chama agora a cruz de árvore da vida. Nós não sabemos quem plantou a árvore. Nós até mesmo desconhecemos. Mas uma árvore gerou um bom fruto. Em uma árvore que passou agora pela sua madeira ser sinal de bênção e de salvação para toda a humanidade. Se da cruz ou melhor se de um madeiro daquela árvore veio o fruto de todo o pecado e toda a consequência do madeiro da cruz que uma árvore produziu o fruto maior desta árvore foi a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. ali ele salvou-nos ali ele venceu todo o pecado na cruz Jesus Cristo venceu o demônio pela sua morte e morte de cruz Jesus Cristo venceu a morte para nos trazer vida. por isso meus irmãos e minhas irmãs que toda sexta-feira da paixão todas as vezes que nós olhamos para a cruz nós podemos rezar nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bem dizemos porque pela vossa santa cruz remistes o mundo pela cruz de Cristo a cruz que ele abraçou a cruz que ele não carregou de qualquer jeito mas que ele abraçou a cruz abraçando a cruz abraçando todos os nossos pecados com todas as consequências do pecado ali Jesus Cristo nos salvou ali ele trouxe vida nova para a humanidade ali ele restaurou tudo aquilo que o pecado tinha colocado como perdido ali ele redimiu tudo que o Pai criou pelos seus méritos de paixão pelos seus méritos de cruz ele se entregou e como nós escutamos meus irmãos e minhas irmãs no evangelho Jesus Cristo disse a Nicodemos quando eu for exaltado e onde Jesus foi exaltado onde o evangelho de São João diz que Jesus recebeu glória onde foi a hora que Jesus aguardava a hora da cruz a hora que ele se entregou ao Pai aceitou o sacrifício já não era mais um animal mas era o próprio Filho de Deus que se entregava naquele momento aceitando este sacrifício para nos salvar meus irmãos e minhas irmãs olhemos para a cruz e não olhemos simplesmente para um derrotado para um coitadinho nós não adoramos um Cristo morto mas quando nós olhamos para a cruz e vemos o Cristo crucificado nós nos recordamos de um grande amor de Deus por nós Deus que amou tanto o mundo nos enviou o Seu Filho que se entregou que viveu a sua quênus que se rebaixou que se humilhou e que morreu de morte com essa morte de cruz com a morte de cruz nós adoramos o Pai do Céu por esse gesto tão bonito do Seu Filho Jesus Cristo que trouxe salvação para toda a humanidade e São Paulo meus irmãos e minhas irmãs nas diversas cartas que ele escreveu mas hoje eu faço memória da carta de São Paulo aos Gálatas ele disse assim Cristo resgatou-nos da maldição da lei fazendo-se maldição por nós pois está escrito maldito todo aquele que é suspenso no madeiro assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé recebemos a promessa do Espírito quanto a mim dizia Paulo que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo por Ele o mundo está crucificado para mim como eu estou crucificado para o mundo o Cristo assumiu as nossas maldições na cruz o Cristo assumiu as nossas enfermidades assumiu tudo para redimir para nos salvar e a cruz meus irmãos e minhas irmãs esse grande sinal que nós não podemos deixar de tê-la seja ela física mas a nossa vida é marcada pela cruz toda oração cristã nós começamos traçando o sinal da cruz sobre nós todo o ato litúrgico começa com o sinal da cruz no final quando vocês estão prestes a irem embora da igreja no encerramento da santa missa o padre traça sobre vocês o sinal da cruz existe em nós uma marca uma marca de salvação por isso que tantos querem marcar o corpo com tantas coisas nosso corpo já é marcado pela cruz de Cristo daqui a importância de nós ensinarmos as crianças a fazermos bem a fazer bem o sinal da cruz não fazer aquele sinal da cruz desculpe falar de jogador de futebol que bence três vezes e que vira mais um gesto mágico do que um sinal quando eu me abençoo traçando sobre mim a cruz eu estou assumindo a salvação na minha vida eu estou mostrando para o inimigo que eu pertenço a Jesus Cristo eu estou mostrando para o inimigo que ele não tem poder sobre a minha vida eu estou marcado pelo sinal da cruz e que bom já que estamos numa missa pelas famílias todos os dias que maravilha que os casais que logo que se levantam puder traçar o sinal da cruz um na fronte do outro está marcando o outro com a salvação de Cristo está marcando o outro com o maior sinal de bênção que nós podemos ter que é a cruz que bonito que são os pais poderem marcar os filhos eu te abençoo meu filho em nome do pai e do filho e do Espírito Santo padre mas é só o senhor que pode fazer isso eu dou uma bênção sacramental eu dou uma bênção em nome do senhor mas os pais também devem abençoar por eles mesmos o que os pais falam os avós falam quando o filho ou o neto pede benção pai benção mãe qual é a resposta? Deus te abençoe infelizmente tem se deixado isso pra passar fala simplesmente um bom dia alguns falam e aí veia e aí veia verdade ou não é? benção pai benção mãe Deus te abençoe e traçar o sinal da cruz na fronte do seu filho da sua filha do seu neto pra nós encerrarmos e rezarmos mais um pouco eu achei um texto lindo hoje de Santo André de Creta um bispo ele dizia assim celebramos a festa da cruz por ela pela cruz as trevas são repelidas e volta a luz celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado somos levados para o alto para que abandonando a terra com o pecado obtenhamos os céus nele por ele e para ele reside toda a nossa salvação e é restituída ao seu estado original se não houvesse a cruz Cristo não seria crucificado se não houvesse a cruz a vida não seria pregada ao lenho com cravos se a vida não tivesse sido cravada não brotariam do lado as fontes da imortalidade o sangue e a água que lavam o mundo não teria sido resgatado o documento do pecado não teríamos sido declarados livres não teríamos provado da árvore da vida não se teria aberto o paraíso se não houvesse a cruz a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotado o inferno se não houvesse a cruz torna a repetir a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotada o inferno é portanto grande e preciosa a cruz porque por ela grandes bens se tornaram realidade e tanto maiores quanto pelos milagres e sofrimentos de Cristo mais excelentes quinhões serão distribuídos preciosa também porque a cruz é paixão e vitória de Deus paixão pela morte voluntária nesta mesma paixão e vitória porque o diabo é ferido com ele é ferido e com ele a morte é vencida assim arrebentadas as prisões dos infernos a cruz também se tornou a comum salvação de todo o mundo nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos remestes o mundo porque pela tua santa cruz o Senhor me remiu porque pela tua santa cruz o Senhor remiu a minha família eu não sou escravo eu sou livre porque a cruz de Cristo me libertou e me liberta nesta tarde e me liberta neste dia e nós unimos meus irmãos e minhas irmãs a nossa cruz do dia a dia também é a cruz de Cristo quais são as cruzes que você está carregando uma cruz uma cruz sem Cristo é maldição é murmuração como fez o povo na primeira leitura uma cruz abraçada com Cristo é salvação talvez tantos estão abraçando hoje a cruz da enfermidade do cuidado com alguém que está doente de situações da família que parecem que não muda mas abraça a cruz e não abandone porque o Cristo não abandonou a cruz e por ela e pela sua entrega veio para nós a salvação a cruz que você abraça no dia a dia unido a Cristo unido a Cristo é salvação para você é santificação para você quero convidar você a se colocar de pé se você quiser o biscoito já está assolando para nós essa música ponho-me aos pés da Santa Cruz ponha-se agora aqui ao pé da Santa Cruz eu estou bem próximo aqui da cruz de Cristo e a música diz eu ponho-me aos pés da tua cruz desejo ser lavado com teu sangue se você quiser até mesmo se ajoelhar eu vou me ajoelhar também nós nos colocamos não diante de um ídolo não diante simplesmente de uma imagem mas nos colocamos agora aos pés da cruz de Cristo a qual veio a salvação a libertação para a humanidade que o Cristo que disse quando eu fui elevado atrairei todos a mim que sejamos atraídos agora com nosso olhar com nosso coração a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo ponha-se realmente ao pé da cruz deseja estar aqui talvez você se encontra sem forças que ao se levantar você possa realmente ser erguida erguido pela força do Cristo você que tem caído em muitas tentações eu quero até mesmo colocar a mão aqui na cruz de Cristo e apresentar todas as suas tentações talvez tentações na sua sexualidade nos seus afetos tentações com a corrupção do mundo todas as nossas tentações nós colocamos aqui aos pés da cruz de Cristo eu coloco aqui ao pé da cruz o Senhor todas as nossas enfermidades Ele carregou as nossas enfermidades Senhor nós apresentamos todos os que estão enfermos que estão aqui os que estão em casa te apresentamos Senhor todos aqueles que se sentem humilhados na cruz Jesus sofreu uma profunda humilhação o Senhor estava nu tem tantas pessoas que se sentem assim a humilhação foi tão grande que parece que te expôs tanto a sua humilhação aqui ao pé da cruz de Jesus você que se sente uma pessoa abandonada abandonado Jesus Cristo também se sentiu na cruz meu Pai meu Deus meu Deus por que me abandonaste todo esse sentimento eu coloco aqui ao pé da cruz de Jesus você que foi traído coloque aqui o seu desejo de perdoar conforme Jesus Cristo disse Pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem na cruz de Cristo todas as nossas dores as nossas lutas recebem o Senhor e vamos cantar esta hora a música que é a nossa oração esta santa missa põe o meu pés da tua cruz desejo ser lavado desejo ser lavado com teu sangue e ver e ver sair das tuas chagas sangue redentor tocar as minhas dores tocar as minhas dores e curar-me ponho-me ponho-me aos pés ponho-me aos pés da tua cruz desejo ser lavado desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas e ver sair das tuas chagas sangue redentor tocar as minhas dores e curar-me e sendo os seus braços em direção a Jesus e cante teu sangue cura Senhor teu sangue cura o amor teu sangue tem poder para curar-me teu sangue cura Senhor teu sangue cura no amor teu sangue tem poder para curar-me eu quero pedir a Tânia que cante juntamente com todas as mulheres que estão aqui ponho-me aos pés da tua cruz ponho-me aos pés da tua cruz ponho-me aos pés da cruz desejo ser lavada com teu sangue lava-me aos pés e vê sair as tuas chagas sangue redentor tocar as minhas dores e curar-me os homens cantando com rumens ponho-me aos pés ponho-me aos pés da tua cruz grande homem de Deus ponho-me debaixo da cruz do Senhor desejo ser lavado com teu sangue ponho-me ao pé da cruz e vê sair das tuas chagas sangue redentor tocar as minhas dores e curar-me todos nós juntos teu sangue cura teu sangue cura Senhor teu sangue cura no amor teu sangue tem poder para curar-me teu sangue cura Senhor teu sangue cura no amor teu sangue tem poder para curar-me você pode erguer a sua mão direita e rezar assim comigo eis a cruz de Cristo eis a cruz de Cristo fugir inimigo da minha vida fugir inimigo da minha vida da minha família da minha família venceu venceu o leão da tribo de Judá o leão da tribo de Judá aleluia aleluia mais uma vez você pode rezar eis da cruz de Cristo eis a cruz de Cristo fugir inimigo fugir inimigo da minha vida da minha vida da minha família da minha família venceu o leão venceu o leão da tribo de Judá da tribo de Judá aleluia aleluia e vai orando no Espírito nós te pedimos Jesus que pela tua cruz eu possa resgatar-nos de toda maldição de todo julgo hereditário fugir inimigo da nossa vida fugir inimigo da nossa família expulso Senhor pelo poder da tua cruz o teu sangue todos os vícios parando no Espírito solte a sua voz deixe ser alcançado agora pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que venha toda a libertação toda a salvação para a nossa vida para a nossa família vai ser atropiando da cruz de Jesus aquilo que você já não tem forças para lutar diz a cruz de Cristo é a minha vitória a cruz de Cristo é a minha vitória na cruz de Cristo que jorrou sangue para nós que esse sangue realmente possa lavar que esse sangue possa libertar esse sangue possa libertar tampões tampões caindo dos nossos olhos caindo dos nossos ouvidos e a palavra que me vinha era o Senhor nos libertando de todo o torpor é como se nós vivêssemos em estado de anestesia tontos sem conseguir enxergar a realidade como ela é sem conseguir ver como Deus vê e eu sinto mesmo o Senhor hoje nos libertando de tudo isso que nos impedia que nos tirava que não nos deixava verdadeiramente estar com Deus tudo aquilo que nos distanciava de Deus tudo aquilo que nos fazia ver embaçado ou até mesmo nos causava cegueira surdez da voz de Deus da ação de Deus uma insensibilidade eu sinto hoje o Senhor fazendo tudo isso cair por terra muitas pessoas aqui que eram pessoas de oração pessoas que rezavam que se entregavam ao Senhor que intercediam por outras pessoas e que foram deixando foram se distanciando foram perdendo a sua vida de oração o Senhor hoje te ajuda o Senhor hoje te faz voltar e você vai sentir um gosto um desejo um anseio de estar com Deus de estar na presença de Deus na oração muito obrigado o Senhor o Senhor resgata vocações você que estava perdendo a sua vocação pela cruz de Cristo a sua vocação erguida obrigado Senhor sentimento que me vem também acompanhando o que a Tânia trouxe de libertação você que foi em lugares e fez consagração não a Jesus Cristo não a Virgem Maria se proche agora no chão de joelhos ao pé da cruz de Jesus você que frequentou o centro Espíritas você que fez consulta a horóscopos você que foi em lugares que não professa Jesus como Senhor e Salvador e ali você recebeu uma poupasse ali fizeram um tipo de uma reza para você renuncia tudo isso agora coloque-se ao pé da cruz de Jesus Cristo que vem toda a libertação para cada um de nós e diga Jesus é o Senhor da minha vida eu não preciso mais de ir nesses lugares de receber esse tipo de reza eu preciso de Jesus Cristo Ele é o Senhor da minha vida até mesmo você fez com uma boa intenção rompa agora com tudo isso diga eu renuncio eu renuncio eu renuncio a Satanás eu renuncio as obras das trevas eu renuncio todas as tuas investidas na minha vida contra a minha família contra a minha afetividade contra a minha sexualidade você até mesmo você até mesmo que era um adolescente não tinha nem mesmo muita consciência você que fazia certas brincadeiras de figas e tantas outras realidades o Senhor te liberta o Senhor te liberta agora o Senhor te restaura a sua vida pelo poder da cruz dele e você pode dizer mais uma vez eu sou livre diga bem forte eu sou livre eu sou livre eu sou livre pela cruz de Jesus Cristo pela cruz de Jesus a cruz de Jesus Cristo a cruz de Jesus Cristo trouxe vitória trouxe vitória para a minha vida e para a minha família e vamos cantar mais uma vez meus irmãos e minhas irmãs teu sangue cura Senhor teu sangue tem poder para salvar-me para libertar-me teu sangue cura Senhor teu sangue cura no amor teu sangue tem poder para curar-me teu sangue cura Senhor teu sangue cura no amor teu sangue tem poder para curar-me em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém